Música Aguardem a nova promoção do Marmitex da Ivonete. Nesta quinta-feira, 17 de maio, aconteceu assalto à mão armada na empresa de produtos alimentícios Groto, que fica no bairro Jardim Altamira, na cidade de Muzambinho. Segundo as vítimas, dois homens chegaram em uma motocicleta YBR Factor Prata. Armados anunciaram o assalto, de onde levaram aproximadamente R$ 2 mil em espécie, cheques e dois celulares das vítimas e fugiram em seguida. A polícia militar foi chamada e a equipe composta pelo Sargento Rodrigo, Sargento Edson e Soldado Robert iniciaram rastreamento aos suspeitos. O primeiro envolvido no furto, ao avistar a viatura, policial fugiu, sendo acompanhado e preso e identificado, tendo 21 anos de idade e é morador de Muzambinho. Os policiais pediram apoio à equipe do Grupo Tático Integrado, composta pelo Cabo Frazão, Cabo Nicanor e Cabo Ferraz, que iniciaram rastreamento ao outro envolvido e conseguiram localizar a motocicleta utilizada no assalto. O outro suspeito do crime conseguiu fugir, mas já foi identificado pelos policiais e está foragido, podendo ser preso a qualquer momento. Parte dos materiais roubados foi recuperado pela polícia militar e a motocicleta foi removida para o pátio credenciado Sonic. LEGENDAS PODE N Specialistic